Meu nome é Letícia Alves Fernandes, eu entrei na Unifatea em 2017 e desde o início eu já sabia que queria ser cientista. Acompanhei diversos professores nos laboratórios já no primeiro ano, em 2017, e essa experiência me trouxe uma oportunidade muito incrível, que foi trabalhar na Universidade de São Paulo, na USP de Lorena, já em 2018, com o projeto de Iniciação Científica. Com o apoio da Unifatea, consegui ir a diversos congressos em outras cidades, apresentar trabalhos e experiências acadêmicas e também participei de diversos cursos em instituições renomadas. Em 2019, tive a oportunidade de ser bolsista do CNPq aqui na Unifatea, com a professora da área de Bioquímica. Também tive a oportunidade de fazer estágio no Colégio Poliédro de São José dos Campos e me trouxe diversas experiências na área de licenciatura, que foram extremamente importantes para minha carreira. Então, assim como eu, venha você também conquistar um novo tempo. Venha ser Unifatea! Tchau!